Bem-vindos a mais um vídeo de One Piece, dessa vez as perguntas que vocês me trazem, aquelas dúvidas que atormentam o fandom e também teorias que vocês borraram ao ler os últimos capítulos, de repente vocês viram alguma teoria na gringa, vocês trazem pra mim que eu comento. É ao vivo, hein? Quem sabe mais ao vivo? Ó o louco, bicho! Tá pegando fogo que nem um lunariano! Ó, foi uma mistura de Faustão com Gugu agora, né? Gugu, que Deus o tenha. Ó, vem! Quem tá ao vivo no canal da Twitch, Matheus Joy Boy! Manda sub, manda beat, manda donate, participa desse vídeo! Demonstra teu apoio, deixa registrado que a voz da mulher do Gugu vai ler teu comentário, cê vai criar o conteúdo junto comigo, olha aí que maravilha! Pra quem tá ao vivo, se você estiver vendo o On Demand pelo canal All Blue no YouTube, tem o botão Valeu embaixo do vídeo e também o meu Pix na descrição, apoia que a gente vive disso. É meu único trabalho, é o sustento do meu bebê, é por esse trabalho que eu pago meus boletos, tá bom? E aí vocês motivam o pai a estar cada vez mais firme e forte criando conteúdo. Gostaram da minha ginga e malícia? Altos reflexos? Conseguiria desviar de um golpe do Serafim? Por falar em Serafim? Vai ter pergunta com esse tema, hein? Bora lá pra primeira pergunta? E ela é de... Alânio Amaral, aqui vai a pergunta, capitão. Os Serafins são a mistura de diversos elementos da obra. Clones, lunarianos, ciborgues, fator de linhagem e talvez até experimentos com escravos. Talvez Mihawk tenha sido um. Porém, Vegapunk, até onde tudo indica, é uma pessoa não maléfica. Essas crianças podem ter personalidade barra sentimentos? Sanji, referência? Pós-guerra, esses seres poderão trilhar seu próprio caminho estilo número 17 e 18? De Dragon Ball, no caso, por referência, né? Acharia cruel crianças que seriam descartadas e não acho que o Oda teria tal atitude. Qual sua opinião? Olha só, tem um ponto muito interessante na pergunta do Alânio Morissette. Primeiro, essa parada das crianças terem sentimento. Eu acho que vai rolar da mesma maneira que eu acredito que os revolucionários vão conseguir fazer um reboot no Kuma, porque o Kuma hoje é a Alexa dos revolucionários, né? Então, eles vão dar um reboot no Kuma, ele vai conseguir ter humanidade de volta, se contradizendo, porque ele disse pro Rufi... Essa será a última vez que nós iremos nos ver. Mentira! E não me contem mentirinhas, Kuma. Dói demais. Então, eu acho que as crianças podem ser salvas aí. Vai ficar esquisito se isso acontecer caso elas virem adultas, né? Porque, por exemplo, vai ser duas boas rancas aqui no mundo? Duas Lee Hawke? Aí, por um lado, eu acho que pode despirocar tudo, destrói os robôs, não vão ter sentimento. Será que o Oda trabalha isso, gente? Pode ser um pouco arriscado, né? Ó, eu acho interessante quando o Alânio Amaral, ele fala ali, ó, talvez o Mihawk tenha sido um escravo. E tudo indica que o Vegapunk não é uma pessoa maléfica. Pô, velho, na verdade, quase tudo tá indicando que ele é maléfico. Tem um ponto em Punk Hazard, quando o Vegapunk tava achando estranho os experimentos do Cesar Clown, que ele vai lá com a marinha pra prender o Cesar Clown, né? Mas, velho, ele tá experimentando com criança agora. Ou pode ser que nem a quinta temporada de Breaking Bad, que os nazis capturam o Walter White, né? E o Jesse Pinkman, se eu não me engano. E ficam usando o conhecimento dele pra continuidade da fabricação de metanfetamina. Tá ligado? Aí pode ser. Agora, eu gosto desse contexto do Mihawk ex-escravo, porque o Crocodile, quando tá convendando o Mihawk pra Cross Guild, ele diz, né, que o Mihawk não confia nas pessoas e por isso o Crocodile se identifica com ele. A gente tem um ponto em comum. Não confiamos nas pessoas. Aí eu até fiquei curioso, né, no capítulo passado eu fiquei, velho, queria entender mais do contexto, né, da história do Mihawk, além de outros personagens, né? Bom, bora ir pra segunda pergunta. Gente. Eu dei na minha mãe, viu? Porque eu leio, eu vejo o tamanho do negócio, ainda escolho. Mas é uma pessoa que tá sempre aqui, né? É uma pessoa que tá sempre aqui. Aí eu escolhi, mas tô meio arrependido agora, viu? Tô meio arrependido. Tô ligado? Gente, sério. Olha o tamanho da pergunta do telhado. Ó, 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 ó. Tchau, gente. Acabou a live, ó. Mentira, porra. Ainda tô aparecendo aqui. Vê que merda, ó. Nem deu pra brincar. Curtinha, hein, telhado? Parece que tá teorizando sobre ganchinho impact, meu colega. Mas foi boa a ideia dele. Eu li, tive que ler três vezes, que cada parágrafo que eu li eu esqueci o anterior, que é grande, mas vamos lá. Vamos lá, Matheus. Vou colocar muito do meu conhecimento de religião nessa teoria. Vai ser longo, então aproveita. Essa primeira frase era desnecessária. Ficaria menor sem a primeira frase. Telhado. Vamos lá. Já tô esquecendo das coisas. A terceira esfera, a mais baixa, acontece que não existe mais alto ou mais baixo nas hierarquias. É formada por três tipos de anjos, principados, arcanjos e anjos. Na segunda esfera, temos o domínio, virtudes e autoridades. A terceira esfera, a mais alta, entre aspas, né, é formada por serafins, querubins e tronos. Ocorre que os serafins são anjos que, segundo a tradição, são os mais poderosos seres da esfera celeste, chamados de guardiões do trono divino. E a tradução do nome serafim seria algo como queimado. Se pegarmos os pacifistas atuais, temos muitos paralelos, como o simples fato deles terem a chama característica dos lunarianos, tornando-os queimados. Ó, esse começo da... Começo. Começo. Fui até o Rio de Janeiro e voltei agora, lendo. Vê? É porque vocês não viram. Mas esse começo, eu falei no nosso review, né, sobre a definição de serafim, quantos podem existir em cada religião, em média. E também, né, que eles são protetores do trono. Que trono? Trono vazio, no caso de One Piece. O trono do Yin. Aí, ó. Os querubins são seres que guardam o caminho para a árvore da vida, aquela da maçã do Gênesis. Então, suspeito que foram criados pacifistas com essa alcunha também. E talvez eles guardem um caminho também. O caminho para a câmara do chapéu gigante. Por fim, temos os tronos. Segundo a tradição, são os responsáveis por fazer valer a vontade divina. Suspeito que essa classe de pacifista sejam seres criados especificamente para servir àquele que ocupa o trono vazio, em Samar. No capítulo 1054, é citado os chamados cavaleiros de Deus, que servem aos teniubitos e mediam situações que acontecem na Terra Sagrada, entre os teniubitos, né? Então, eu suspeito que esses cavaleiros, virtudes, na verdade, sejam parte da segunda esfera, junto com os próprios teniubitos, autoridades, e o Gorosei, domínios. A terceira esfera seria, então, a relação com a marinha, as CPs e a SSG. Pode parecer viagem, mas creio que esse tipo de organização possa ser proposital por parte do Oda, tentando mostrar uma associação entre o Insama e sua forma de se ver como um deus. Velho, é legal que tem mais margem para ter pacifistas, né? Além do Serafim, o Kerubim, por exemplo. E eu gostei que o telhado faz uma analogia com muita coisa de religião e traça um paralelo com aqueles cavaleiros de Deus que mediam as coisas entre os teniubitos. E é um grupo que precisa ser revelado ainda, né? Em One Piece. Mas... Parâmetro de poder. Eu acho que Serafim, como é do mais alto escalão, da esfera maior, eu acredito que vão ser os mais poderosos, né? Mas é isso, velho. Eu... Eu não quero acreditar que vai ter mais anjos. Mas os raciocínios do telhado fazem sentido. E... A marinha que... Acumule capital, viu? Que é gasto que só a miséria. Olha o Hallsart. Mano. Serafim bug. Ó. Bora para a próxima perguntita. Que lá vem mais. Carlos Pacheco Neto. Olha ele dando legal. Ó, ó. Ó. Opa, capítulo tudo beleza? Depois desse capítulo comecei a imaginar uma narrativa meio similar. O incidente do Rox versus Garp e Roger. Será que com o sequestro do Kobe pode rolar um novo incidente? Só que dessa vez Kobe e Ruf versus Barba Negra? Remetendo a vontade herdada de cada um? Kobe, no caso do Garp, Ruf, no caso do Roger, e o Barba Negra no caso do Rox. O que é que acha? Acho que seria uma ocasião muito complexa de se acontecer. Acho que talvez o Oda poderia... Caso esse raciocínio tivesse certo, o Oda poderia ter dado uma dica agora de que um grande incidente estava para acontecer por conta da captura do Kobe. Mas eu acho que vai ser mais simples. O Kobe deve conversar com a Okji e o próprio Okji libertar ele. Ou... Eita, pô. Ou se essa parada da Cross Guild, que algumas pessoas já mandaram no vídeo de previsões. Do Barba Negra mandar o Kobe para pegar o dinheiro da recompensa. Ou então não querer dinheiro e querer Akuma no Mi, que já estejam em posse. Ou que Crocodile e Mihawk tenham mais fácil acesso, de repente. Ou então, caso o raciocínio da pergunta do Carlos Pacheco esteja correto, esteja correto o raciocínio, isso ser um dos fios condutores para a guerra final. Tá ligado? Acho que é isso. Vamos lá pegar a última pergunta desse vídeo, ó. E ela é daquele cara que mandou áudio. Sempre manda áudio no banheiro com muito eco, já que tem três filhos e precisa de um pouco de paz para mandar seus áudios. Explanando mesmo a pergunta do Elton Vinsmoke Grande, Capitão Mateus. Tá claro que o Oda tá reciclando elementos do início da obra para o momento atual, como o Crocodile, que agora tá na Cross Guild. Skyper, cheio de referência ao Despertar do Roof. Bug se tornando Imperador. E agora, talvez, uma repetição do resgate do Ace, agora sendo Kobe. Seria uma dica do Oda? Ou acha que ele vai nos surpreender e fazer diferente? Então, os raciocínios do Elton tão com o Pachequinho, né? Eu acho que, de repente, pode ser um dos seus condutores, véi. Né? Acho que pode ter a ver com a Cross Guild. Acho que a parada pode começar a ganhar um escopo bem complexo. Não acho que o Roof vai descobrir agora isso. Eles vão continuar seguindo sua própria jornada, né? Realmente, é uma situação que eu ainda preciso pensar melhor. A cada semana, a cada análise, a cada react, a cada vídeo de previsões, a cada vídeo de perguntas, eu vou ajustando melhor o meu pensamento sobre essa situação do Kobe, né? O incidente do Kobe, estando agora com o bando do Barba Negra. Mas é isso. Obrigado a todo mundo que mandou sua contribuição intelectual, ajudando a criar um conteúdo junto comigo. Tá bom? Valeu mesmo pelas perguntas e teorias. Tá bom, gente? Um beijo e um queijo. Comenta, manda um valeu, manda um pix e até a próxima.